E por falar em inflação e queda de juros, essa próxima queda já está meio que contratada. O mercado em si já está considerando essa queda de meio ponto percentual na próxima decisão que vem agora em dezembro. Como é que você está olhando para esse próximo mês de dezembro? Vai ter o rali de Natal? Nós esperamos e acreditamos que sim. Para falar de macro, a pessoa mais indicada seria a Laís, nossa analista de renda fixa. Mas em dezembro a gente vai ter de novo o que a gente chama de super quarta, que é o Copom e a decisão do FED lá fora no mesmo dia. E o que a gente espera é que o Copom mais uma vez corte os juros. Esse seria o segundo de uma sequência de cortes que o Banco Central nosso vinha guiando. Então a atenção vai estar no comunicado dele, o que ele vai dizer sobre as próximas reuniões. Do nosso lado, a gente espera que ele indique uma pausa. Mas se vier qualquer coisinha sinalizando que ele vai continuar a cortar no ano que vem, isso seria maravilhoso para a nossa Bolsa Brasileira. E lá fora é um pouco de uma incógnita, porque tem uma parte do mercado esperando que ele vai continuar na pausa, tem uma outra parte do mercado esperando que ele volte a subir uma última vez. Se tiver uma subida, é provável que seja a última. Então essa configuração, ela continua sendo boa para os ativos de risco. Então esse é um ponto que conta favoravelmente para o rally de final de ano. Um outro ponto que conta favoravelmente são as compras de final de ano aqui no Brasil e lá fora também. Mas a gente olhando para a nossa carteira aqui, a gente espera um Natal muito bom para determinadas varejistas. E a gente viu uma Black Friday muito boa no e-commerce em marcas líderes. Então teve uma série de dados aí que cada um fala uma coisa. Alguns falam em queda, outros falam em manutenção, outros falam em crescimento. Mas o que a gente acredita com um certo nível de confiança é que grandes marcas como Arezzo, Centauro, Nike tiveram excelentes Black Fridays. Então é exatamente nisso que a gente está mirando para o mês de dezembro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri